Olá, como está? Estou bem. Como te chamas? Fina. E tu trabalhas aqui? Trabalho aqui na Paula já. Há muitos anos com ela. Está tudo bem com ela e comigo. Ok, está bem. Quantos minutos de fazer o táxi desta casa aqui? Das sete até nove horas. Chego aqui, duas horas. Duas horas? Sim. Muito longe. Viana. Viana. Oh, esta é o barrio. Estela. Estela. Ok. Ok, agora eu vou para o aeroporto. Ok. Tchau. Tchau. Estou a partir de Luanda. Estou a partir de Ethiopia para conseguir minha visa para Nigéria. Este carro nem tem air na sua moto e está parado no aeroporto. É parado no aeroporto. Táis de 150ml t aguas. Estar a partir de 90 para o aeroporto. T intention diferentes. Estilo. Estilo. Está apixado. Estilo. Estilo. Música 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 Música